Tua títulos na madrugada de hoje, após ter a casa invadida, foi Mandacaru. Rubens, bom dia Rubens! Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Tô de volta, tem Bruno Pereira, tô de volta. Amigos da TV Rapuã, nós estamos neste momento, aqui na rua onde aconteceu o fato. Aqui na rua São Pedro, próximo à estação ferroviária de Mandacaru. O fato aconteceu por volta da meia-noite e meia, aqui mesmo nessa região. Quando, não sabe qual das vilas, onde essas vilas aqui morava, a vítima identificada como sendo Danilo, de 19 anos de idade. Danilo foi morto nesta madrugada, após ter a casa invadida e surpreendido com vários tiros a queimar roupa. O crime aconteceu nas primeiras horas desse dia. A vítima é Danilo Paulinho de Souza, recebeu mais de oito tiros, de acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia militar e pela perícia que esteve aqui no local. Cerca de cinco pessoas arrombaram o portão, invadiram a casa do alvo e o executaram. A PM está fazendo levantamento da origem dos envolvidos que fugiram do local. O jovem morto já tinha passagem pela polícia por roubo e porte ilegal de arma. Não se sabe se a execução do Danilo está atrelada ao fato de ele já ter cumprido pena por roubo e porte ilegal de arma. O que se sabe é que, infelizmente, aconteceu este crime de homicídio. É um jovem, 19 anos de idade, que perde a sua vida de forma trágica. Obviamente que não tem ninguém aqui para dar informação. Não se sabe se ele morava com alguém, se morava sozinho. São informações que só no decorrer do dia nós iremos levantar junto à autoridade policial, ao núcleo de homicídios da central de polícia, que possa trazer mais detalhes sobre este crime de homicídio que aconteceu por volta da meia-noite e meia, ou seja, a meia-hora desta quarta-feira, início de madrugada de quarta-feira aqui no bairro de Mandacaru. Repito que o modus operandi foi que os algozes invadiram a residência do Danilo, né? Não se sabe aqui em uma dessas vilas. Não se sabe, obviamente, se ele mora sozinho repetindo ou se mora com alguém. O de concreto que se tem é que o jovem, infelizmente, foi assassinado com aproximadamente oito disparos de arma de fogo, segundo a equipe científica da Polícia Técnica de Peritos, da equipe de peritos da Polícia Científica do Estado da Paraíba, que esteve aqui no local, né, fazendo todo o trabalho pericial na cena de crime isolada pela polícia militar. Nós tivemos a unidade de polícia solidária aqui de Mandacaru, né, para trazer alguma informação mais concreta sobre o fato, mas, infelizmente, a equipe que atendeu a ocorrência já tinha saído, já tinha mudado o plantão. Agora, por volta das seis e meia, sete horas da manhã, por isso que nós não conseguimos mais informações sobre este crime de homicídio. Mas, claro que nós vamos ao núcleo de homicídio na central de polícia, para ver se ainda dentro do programa Tribuna Livre, Bruno Pereira e amigos da TV Rapuã, a gente traz algo de mais concreto sobre este crime. O que se sabe é que o Danilo foi assassinado, que ele já teria passagem pela polícia por trapo, aliás, por porte ilegal de arma e por roubo. Enfim, são essas informações que nós colhemos. Com imagens de Anivel Tolins, repórter Rubem Júnior, o bonitão de Mandacaru, para a TV Rapuã, a TV que a gente faz. Chamba! Obrigado, Rubem. Sete horas e cinco minutos agora, novos títulos de eleitores já podem ser solicitados ao vivo.